Bom galera, esse aqui é um vlog muito simples, eu quero só avisar vocês, esse aqui é um vlog, tá, eu vou passar pro vlog, que a webcam ficou desincronizada com o áudio, o áudio ficou da webcam, mil desculpas, ficou ruim, mas não tinha como gravar outro, porque tudo que eu falei, ele foi na hora do que eu senti, então, eu desabafei muito pra vocês, eu espero que vocês assistam, assistam com carinho, ouçam bem cada palavra, e é isso galera. Se você não me conhece, eu sou o Ghost, eu tenho um canal de Minecraft, eu gravo vídeos de Hardcore Games, gravava vídeos de Hardcore Games, e eu postei um vídeo recentemente, sendo que eu ia parar, desculpa eu estar olhando pra tela e virada, olhando pra câmera, é que eu vou ler algumas coisas pra vocês, e ver algumas coisas também, enquanto eu vou falar nesse vlog, é, então, é, que eu ia parar de gravar Unreal Games, bom, muita gente se perguntou por quê, já que eu tinha um feedback bom nos vídeos de Hardcore Games, bom, vamos começar a explicar umas coisas, até que falaram que acabar com o canal tá modinho, sendo que eu não falei que eu ia acabar com o canal, mas tudo bem, é, cara, a maioria das pessoas que falam que é modinha, ou que não entendem porque é uma pessoa que acabou o canal, é porque ela não procurou saber, ela não procurou entender o porquê, e também porque ela nunca teve um canal grande pra administrar, não é desmerecendo essa pessoa, mas ela nunca teve um canal grande pra administrar, E é complicado, cara, não é fácil, você se dedica mesmo a si mesmo, e a partir do momento, que tá tudo divertido pra você, tá tudo te fazendo bem, pô, continua até o fim, vai ser a melhor coisa da sua vida, vai ser uma diversão, você sabe disso, você que tem canal, eu sabia disso, eu tinha canal, só que, a partir do momento, que qualquer coisa começar a te atrapalhar na sua vida, começar a não te deixar feliz, só, você não tem que ligar pro que os outros falam, cara, você tem que ligar pro que você sente, você tem que ligar pra sua opinião, você tem que ligar O que você quer fazer, cara, então, simplesmente, isso é o que aconteceu, eu não tava mais gostando de fazer Artcore Games, Minecraft, tipo, então, eu falei, não, vou parar, quer dizer, eu vou parar, e tipo, muita gente achou ruim e tal, mas muita gente apoiou e falou, faz o que você gosta, é o que eu vou fazer agora, o que eu gosto, o que todo mundo tem que fazer na vida inteira, não relacionado a games, mas relacionado a vida inteira, é o que todo mundo tem que fazer, fazer o que gosta, Então, eu vou contar uma coisa pra vocês, você que tem canal no Youtube, você se importa muito pra like? Se importa? É, eu vou falar uma coisa pra você, talvez mude sua opinião, talvez não, eu me importava muito com like, eu me convenci essas horas do que eu vou falar agora, muito obrigado meu amigo Anjo, e cara, na moral, mal conheço, veja aí, na moral, Parece que eu conheço, né, na vida real, cara, de tanta ideia que a gente troca, então, tipo, ideia interessante, no caso, é, vamos supor, eu ganho, um, uma quantidade boa de feedback comparado ao meu público, num vídeo de HG, Que eu me diverti antes, não me diverti mais, mas é um vídeo de HG, que todo mundo gosta, do seu canal, todo mundo gosta, é, você vai ficar muito feliz, não vai? Por causa desse feedback, agora você não, você ficou feliz gravando um vídeo? Se você ficou feliz gravando um vídeo, ótimo, ótimo, eu ficava feliz, agora, a partir do momento que você vê que você não tá mais feliz, você tá ganhando feedback, mas você não tá mais feliz, você não precisa fazer o negócio forçado, É o que eu não vou fazer, eu não vou fazer forçado, cara, nada forçado sai bom, nada que você não faz porque você não quer sai bom E, cara, é, não tem mais, eu não gosto mais de gravar hardcore games, queira sem, eu vou continuar o rumo do meu canal, do jeito que eu quero, vlog, jogos, diários, brincando com vocês, conversando com vocês, me divertindo, Porque eu só consigo gravar vídeo me divertindo agora, e agradeço muito a quem ficar, e a quem não ficar, infelizmente eu não posso fazer nada, então, me desculpem aí Mas, então, vamos falar sobre algumas coisas aqui, é, acabar o canal, acabar o canal é modinha? Bom, deixa eu só ler algumas coisas que as pessoas, algumas coisas que as pessoas falaram aqui, galera Eu vou pegar como base o meu vídeo e o vídeo do antes, beleza? Pra vocês verem como que é, diz isso, tô até, aqui, entrar, bom, vamos responder algumas perguntas aqui Por que você só traz vídeo de Minecraft? Porque eu foquei meu canal em Minecraft, é um jogo que eu me divertia muito, e antigamente meu PC não rodava muito E foi o que eu decidi fazer e me deu certo, só que hoje em dia, cara, tudo que você faz em excesso em jogo, tudo que você faz em excesso em jogo Então, beleza, Minecraft acabou, não tem mais graça Grava o game play aleatório, editado, como o meu canal, eu desisti do RG quando, eu desisti do RG quando o respeito deixou eu desistir no jogo Tudo que é bom, tem respeito, as pessoas se respeitam HG tá você respeitando? Não, cara, então não é bom Vai fazer mal pra você, tá fazendo mal pra mim, cara Então eu não vou mais continuar com o RG É, do que adianta ter um canal com 12k de subs se você só pode postar HG e PVP? Essa é uma pergunta muito boa, porque Se é realmente os youtubers que tem PVP e HG só podem postar isso, senão eles pegam feedback ruim Eu vou tentar mudar isso no meu canal, e muita gente vai tentar mudar no canal dela também Mas eu vou tentar mudar no meu canal Só que eu, essa pergunta, eu acho que foi mais pra hater, então eu vou responder de um jeito legal É, você não gostaria de ter um reconhecimento do que você faz quando você se diverte e joga? Eu me divertia jogando PVP e HG, pra mim era só PVP e HG e pronto, cara, o que mais eu ia postar? Eu me divertia jogando isso E a minha conquista foi que eu consegui 12 mil inscritos fazendo isso, cara Eu tenho mais fã que muita gente aí, que faz outros tipos de gameplay Muita gente fala mais de Minecraft, mas Minecraft dá mais fã do que muita coisa Então, eu vou parar agora, mas não vou esquecer do que eu ganhei com Minecraft, cara Valeu vocês aí também Aposto que você vai voltar rapidinho Fez isso sem pensar, pela mente dos outros Primeiro, eu não fiz isso sem pensar Eu pensei muito Meses, junto com o anjo Então, mês, no caso Então, tipo, eu parei com o HG O que eu disse, eu parei, eu não vou mais postar vídeo do HG que eu vou postar Antigamente, se eu postar vai ser muito agitado Vai ser divertido, me divertindo Aqui Modinha lançada Cara, se vocês É uma coisa muito interessante Todo mundo tá falando que é modinha acabar com o canal, certo? Todo mundo tá falando que é modinha acabar com o canal Se tá todo mundo acabando com o canal Eu acho que vocês tem que ter uma mente grande Porque quem fala que acabar com o canal tá modinha Tem uma mente menor Menor do mundo, cara Porque não consegue imaginar Que se todo mundo tá parando com o canal Tem alguma coisa errada Não consegue entender, tá? Então, é isso É, então Como que o anjo disse O público de HG e PVP Gira em torno de quem tem 10k mais, 10k mais No caso, isso me inclui Então Tudo que a gente faz Alguém repete Se vocês tão falando que é modinha acabar com o canal Então quer dizer que todo mundo vai acabar com o canal Agora todos os canais pequenos Não, cara É quem não tá mais se divertindo E quem não tá mais se divertindo São os próprios players Vocês podem ver isso nos comentários Então vocês tem que ter uma coerência De pensar que Às vezes não é modinha Às vezes tá passando uma época ruim Os youtubers Tipo o IPHG Já parou pra pensar que pode parar? Tá pra desacabar? Já parou, cara Tudo enjoa Uma época Por isso que lança jogos novos todos os anos Por isso que Todos os anos Saem coisas diferentes Mais inovadoras Uma do que a outra E o HG tá a mesma coisa há quantos anos? Uma hora ele vai enjoar E essa hora tá chegando Eu tenho certeza, galera Então Bom Foi isso O que eu queria responder mais ou menos pra vocês O que eu queria falar Não desistam do canal de vocês, cara Cara, nunca Um canal de HGPVP dá muita briga, cara Eu não sei se vocês já perceberam Eu vou falar uma história Tem um cara aí Eu não vou citar o nome deles Mas muitos dos meus inscritos conhecem Que Ele derruba Ele derrubou meu servidor ontem em live Antes de ontem Não sei se você não tá vendo esse vídeo Derrubou em live Simplesmente por Por ele ter Superado O que ele fez Isso é inveja Tá? Você tá vendo esse vídeo Isso é inveja Tá? Presta atenção no que você tá fazendo na sua vida, cara Não é porque você tem tudo na vida Que você pode fazer tudo O que você quer na vida Então É Mas eu não tenho Eu não Não me importo com essas pessoas Porque quem Quem cresce humilde Quem começa humilde E fica E fica Consegue uma conquista Depois É bem mais humilde De quem já Já vive humilde Já começa É bem mais humilde Do que quem Começa com tudo É o seu caso E você não começou com tudo Porque você não tem nada Tá bom? É É ridículo, cara HGPVP faz os caras Derrubar sua internet, cara Mano Mano Para com isso, velho Para de pensamento Mano Você só tá sendo zoado Na internet Você já percebeu isso Para Só para, cara Vê o que você quer da sua vida Percebe Sua mãe e seu pai Não sabe o que você tá fazendo Na internet Tenho certeza, cara Esse é o meu recado Para você Tá bom? Eu não me importo Com o que você fala de mim Eu não preciso falar nada de você Para os meus inscritos Me defenderem Porque é isso que Há pessoas que te apoiam Realmente fazem Né? Então é isso, galera Muito obrigado por assistirem Esse foi um vlog muito curto Quer dizer Não foi muito curto Mas é o que eu queria Falar tudo para vocês Fiquem com Deus